Olá pessoal, tudo bem? Acabei de receber uma notícia muito triste, que jamais eu queria estar abordando aqui. Uma notícia que a gente não espera, mas a realidade da vida é essa e a gente tem que enfrentar. Eu venho aqui dizer para vocês com o coração partido, pois eu conheci de perto, conheci pessoalmente, além de conhecer e acompanhar o seu trabalho aqui na plataforma do Youtube desde 2017. Pessoa que me deu muita força. Quando eu comecei, ninguém acreditava. As pessoas falavam bobagem e esse senhor disse que não era para eu importar. Ele disse que era para eu seguir em frente, que meu trabalho era simples, mas importante e que eu ainda seria reconhecida aqui. E a partir desse dia eu comecei a acompanhar todos os seus trabalhos. Tive apoio, conheci aqui na plataforma do Youtube, conheci pessoalmente aqui na capital baiana há alguns meses e foi momentos maravilhosos. Ele junto a sua esposa e André. Eu estou falando do professor Walter Rodrigues do canal Fênix de Informação, que acabou de nos deixar nesta tarde com problemas causados pelo infarto, infelizmente. Deus chamou, disse que era a hora. Ele não está mais entre nós. Eu peço a Deus que conforte o coração da sua esposa e André, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus amigos, dos seus familiares. Eu não poderia deixar de estar aqui falando do quanto eu admirava do seu trabalho, do seu trabalho íntegro, em busca sempre do caminho correto, da verdade, onde ele não aceitava coisa errada. Infelizmente, faleceu o professor Walter Rodrigues. Muito obrigada, professor, pela sua aula aqui no Youtube, pelo seu carinho, o seu respeito com os idosos, pela sua luta com as pessoas. Que Deus dê força à sua família. Que Deus proteja sua esposa, minha amiga e André. Eu só quero dizer um muito obrigado pela oportunidade de ter conhecido o Senhor. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pelo apoio. Vá em paz. Você deixou um trabalho maravilhoso. Um exemplo de trabalho aqui na plataforma. Muito obrigada. Que Deus fortaleça a sua família. Eu sei que Deus vai cuidar da sua família. Obrigado por assistir. Obrigado.